Eu, eu já comprei a camisa, não vou botar aqui embaixo não, mas tá só pra deixar. Seja bem-vindo, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Tô gravando aqui dia no carro, vou tentar lançar pelo celular mesmo esse vídeo. Deixa eu tirar o óculos aqui, aí eu fico assim, ó, se eu botar sem óculos. Mas eu tô indo... Eu não tô indo, isso é um caô, magia da edição. Eu já comprei a camisa, vou botar aí alguns vídeos que eu fiz lá na loja do Flui em São Gonçalo, onde eu fui comprar a camisa rosa, beleza? Então, assista aí os videozinhos editados e no final aí eu venho fazer uns comentários sobre ela, sobre o que eu gostei, o que eu não gostei, de repente, da camisa. É isso. Vai lá agora. Finge que eu tô indo pra São Gonçalo agora e não que eu já tô voltando e tô no mesmo lugar que você vai ver a parte final do vídeo. Quer que eu fosse igual, vai pra ver a mãe agora? Vai ver os detalhes. Tem várias mulheres diferentes. Bom que a camisa é GG, dá pra ver tudo bem grande, né? Bem amplo. Por isso que eu não uso o peito, por isso que eu não emagreço. Não dá pra ver, não é a mesma coisa. Não dá nada. Tchau! Tem toda uma tecnologia no negócio. E aí eu sou um monte de chá, por isso. Parece que você nunca pensou mais o que eu não na vida, né? Nem o Luiz Henrique nem a camisa rosa. Nem o Luiz Henrique nem a camisa rosa. Nem o Luiz Henrique não vai entender nada. Bi, é, então... Bi, é, o, bi, é, o, não é pensar aqui o... Dá uma olhada, hein? Dá uma olhada? Dá uma olhada? O que é isso? 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 O escudo também é diferente, ó. O escudo é todo branco, só com a armação em volta, né? E ela tem esse detalhe aqui, que são... Eu não sei o que é isso? O que é isso? O que é isso?